Fala meu povo, Superfast na área, começando mais um vídeo, galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tô bem também, sou o Igor, e galera, hoje a gente tem uma missão doída, uma missão dura, uma missão árdua, que é tirar, tá bom aí, Zé, tirar o isso filme desse carro que tá aqui, desde 2011. Olha só as bolhas que já tá dando nesse negócio, velho, olha isso aqui. Isso é uma bolha, isso é outra bolha. Galera, pensa nesse filme roxo, que tomou sol, trabalho duro dele a vida toda. O daqui, olha só, não tem esse filme mais, tá transparente. Velho, tá assim uma coisa de louco. Hoje, a gente vai ter essa tarefa aí, o carro é do meu tio, conforme vocês bem sabem, e assim, esse filme, velho, tá matando o carro. Desde quando ele comprou o carro, a gente já tá falando que tem que tirar esse filme, que tem que tirar esse filme, tem que tirar esse filme, só que tá tão ruim que a gente tá enrolando. Aí hoje ele veio pra cá pra gente fazer uns conteúdos, e vamos tomar coragem aí, então. Vou pedir ele pra segurar a câmera pra nós aqui, meu queridãozão. Eu acho que vai ter que virar a chave ali, né, pra descer os vídeos. Aí. Nossa. Vamos lá, vamos ver o que vai dar esse aqui. Pensou sair tudo inteirinho? Olha aí que vai ficar top, hein. Ah, esse seu filme aqui é original, Ford, colocou na concessionária, você acredita? Ah, que grossão, ó. Não é mesmo. Olha lá. Nossa, a cola ficou toda lá. Olha aqui. Deu ruim, tá? Ah, isso aqui a gente já esperava, né? Agora eu não sei se tá saindo a cola. Não. Ficou a cola mesmo. É, galera, o que a gente temia aconteceu, velho. A cola tá toda aí. Mas eu peguei uma manha, de fazer sabe como? A gente vai molhar isso aqui com, passar uma espuminha aqui com sabão e deixar. Aí, depois a gente vem cortando a cola com a navalha. Entendeu? Oh, mas ele é, o seu filme é bom, velho. Olha só, uma grossura. Tá vendo que ele é grossasso. Nossa, ele tá grudado, hein. Vamos ver que esse seu filme é bom, que ele não tá picando. Não tá cortando. É, não tá picando. Porque se fosse esse seu filme, Lero Lero, vagabundinho, ia ficar tudo picado, velho. Opa! Galera, olha só Parece uma cartolina, velho Acho que esse é aquele que tem Protetor de inserção, sei lá Nossa, só o cantinho lá que ficou, olha Olha aqui, galera Aqui ficou, vamos ver Mas olha, você vê já Olha o tanto que declarou Aí, já deu outra cara, né, galera? Já deu outra cara Então é o seguinte Eu vou pausar a câmera aqui Que a gente tem que pegar o sabão lá que eu esqueci Aí igual eu falei com vocês A gente vai fazer um sabão, passar aqui e deixar Deixar o sol batendo Enquanto isso, vai tirando os outros Aí, depois que tiver já bem mole A gente pega a navalha e vem cortando a cola Entendeu? Então é isso aí Bora Galera, olha que delícia que saiu isso aqui, velho A gente nem precisou usar o baldinho Olha aí O baldinho tá aqui, mas nem usamos Por quê? Eu parti Consegui partir Olha aqui Saiu inteiro, velho Saiu inteiro A empolgação foi tanta Que a gente esqueceu até de filmar Aí agora a gente vai tentar Do vídeo de trás Vamos lá Vamos ver se vai sair fácil também, né, velho Vamos lá Ah, aqui tem uma quininha, ó Esse aqui é um dos piores, hein, velho Nossa, esse aqui foi tenso Hum Nossa, galera Esse aqui tá osso Ó o fedor Olha, velho Esse aqui tá igual um papel Olha, fosquinho É isso aqui, vai dar um trampo, hein, galera Mas onde é vidro liso Onde é vidro liso Eu não me preocupo, galera Por quê? Passou o sabão ali Meteu a navalha Sai tudo Só me preocupa o vidro de trás Que tem o desembaçador Aí tem que tomar um certo cuidado a mais Ó o fedor de cola velho Ó o fedor de cola velha Olha aí Roxo, galera Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo Mas, ó Roxo, roxo, roxo Olha só É isso aí Bom, esse nós vamos ter que usar O sabão Passar o sabão Bem molhado Ó Ó, só de passar o sabão Já começou, galera Olha isso aqui Tá vendo? Já começou a soltar, velho Como eu falei Isso aqui solta fácil com o sabão Entendeu? Quer ver, ó? Ó Tá vendo? Ó Aí, ó Aqui Sai tudo Tá vendo? Então o que a gente vai fazer? Vamos deixar De molho Vamos deixar ele de molho aqui Daqui a pouco a gente volta a mexer com ele Entendeu? Agora vamos partir pra esse de trás Ah, o de trás Não Vamos deixar o de trás no sol ali Enquanto mais quente ele estiver Melhor é pra sair Vou pegar aqui, ó Vem cá Ah, tem que tirar o da janela É, esse aqui parece que tá melhor, hein Isso aqui parece que tá bem melhor Ai, tá nada A parte incrível A bateria tá baixa Oi? A bateria tá É, a bateria tá Tem que terminar o vídeo com o celular É Isso aqui fica a cola toda também Aí, galera Saiu inteiro, velho Olha o tanto que é grosso Parece até um vidro Tá vendo? Esse aqui Ficou a cola toda aí também Vamos ver se sai a película Igual saiu lá da frente Ou se vai sair só a cola Não Isso aqui vai ter que molhar, galera Deixa eu pegar a água ali Vai ter que molhar pra Vai ter que molhar mesmo Vou pausar a câmera aqui, galera Aí eu vou adiantando o trampo aqui Na hora que tiver mais finalizando A gente volta a trocar ideia aí Fechou? Ficou as marquinhas mesmo Aí, galera Conseguimos tirar quase tudo, velho Olha só Que jóia que ficou Que saiu, beleza Aqui eu tava até falando aqui Que o meu tio, galera Ficou as marquinhas aqui Tipo uns pontinhos Parece que é Isso manchou alguma coisa De algum jeito Sei lá, velho Sei lá Sei lá Mas parece que Olha só Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo Mas tá vendo A gente passou Tudo que deu pra passar ali Aí Nossa, mas o carro melhorou demais Já de visual, velho Olha Muito top, velho Muito top mesmo Dá um trato agora nele Vai ficar zero Bom Porque eu falei quase tudo O de trás O de trás aqui Vocês estão vendo Que tá embaçado Deixa eu ir contra o sol Aqui Vocês vão conseguir ver Olha só Coisa que ficou crítica, velho Vou fechar aqui pra vocês verem Olha aí Tá vendo Aqui ficou O bagulho aqui Ficou sério, velho E meu tio tem que sair Tem que ir embora Ele tem um compromisso agora Não vai ter como ficar Pra gente terminar De tirar esse de trás aí Bom Aí o que que tá acontecendo agora Aqui tá tudo ok Tudo finalizado, né Olha aí pra você ver o visual Nossa Visual do carro Virou outro, velho Carrinho ficou até mais novo Parece, velho Olha isso Esse pneu Michelin é top, né Olha só Olha aí Michelin Os quatro Michelins zerados Esse carro, velho Olha aí Top demais Aí agora O que que vai fazer Ele tá pensando em tirar O Esses frisos aqui também Vamos ver Tentando convencer ele Eu acho esse frisos horrível Tentando convencer ele a tirar Aí acho que vai melhorar bem Nossa, cara Mas Só a gente ter tirado Esse filme, galera Tá maluco Projeto disso filme, né, velho Porque esse filme aqui já acabou Tem muito tempo Olha aí Situação Tá vendo, velho O tanto que ele tá roxo Olha isso Ó Põe ele no sol aqui Pra vocês verem Olha aí É isso, velho É isso Agora Deixa aí nos comentários O que que vocês acharam Vocês gostaram mais dele com O senso filme, né Eu particularmente Eu acho que ficou bem melhor assim Eu sou meio suspeito Pra falar Essa cor Bem parecida Ela é muito 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 parecida Com a cor do nosso Civic Olha só Pra vocês verem Aqui Bem parecida, velho Olha aí Tá vendo Ela parece ser um pouquinho Mais clara, galera Ela parece ser um pouquinho Mais clara Mas Assim De forma geral É o mesmo tom Né Essa aqui parece que é um pouquinho Mais puxado pro verde Essa aqui é um pouquinho Mais puxado Pra um cinza mesmo Cinza de verdade Né Bom Tá aí Esse foi aí O vídeo de hoje Né Eu sei que vocês gostam de Acompanhar aí Esses vídeos Tirando isso do filme Espero que vocês tenham gostado Aí de verdade Tá Deixa aí nos comentários O que que vocês acharam E é isso, galera Tem dois vídeos por dia Vídeo novo todo dia Inscreva-se aí Para mais vídeos assim E até daqui a pouco Valeu É nóis